Hora do recado, telespectador! Vamos sorrir! Boa tarde, Nico! Sou o Margareth Teoflotoni. Adoro o seu programa. Ô, Margareth, obrigado pelo carinho, viu? Teoflotoni é... mora no meu coração. Manda um abraço para os meus filhos Rodrigo, Matheus e Ana Clara. Nico! Ah! Você vai dançar hoje? Hoje não, hoje é quinta, né? Eu fiz um aquecimento aqui. Ah, fiz um passinho novo para Shakira. Deus te abençoe, que continue assim. Nota mil abraços, depois vocês recortem para mim essa dança da Shakira aí, ô meu diretor. Porque eu ensaiei o passinho, mas não vou lembrar para amanhã não, o novo, né? Oi, Nico! Sou o Celeste, moro em Caraguatatuba. É! Estou aqui passeando em Teoflotoni na casa da minha filha. Adoro você e sua equipe. Manda um beijo para minha filha Maria Helena. Ô, Celeste! Um beijo para você, para Caraguatatuba, para sua filha Maria Helena e para todos em Teoflotoni. Você está achando difícil falar Caraguatatuba, Moniê? Tem uma outra, Itacoaquecetuba. Itacoaquecetuba. Próxima! Pim da Monhangaba também. Boa tarde, Nico Médio Felício. Sou o Felipe, do bairro Otinópolis. É... gostaria que você mandasse parabéns para o meu tio Daniel. Que Deus te abençoe. Alô, Felipe! Alô, tio Daniel! Está abraçando aí, o Felipe está abraçando o senhor aí, ó. Boa tarde, Nico! Eu sou o Eunice Castro de Teoflotoni, no centro. Eunice está sempre comigo aqui, né? Gostaria de pedir para mandar um alô para mim. Vou mandar, ué! Adoro o seu programa e sua equipe. É espetacular. Na verdade, é... espetacular. Pode falar, não pode, Lamone? Pode. É... Estão sempre nos informando de tudo que acontece no dia a dia. O BG é... Gratidão por tudo. Um beijo para você, Eunice. Eunice pediu um alô. Alô? Próxima! Boa tarde, Nico! Eu sou o Cleide de Teoflotoni. Olha o Teoflotoni, ó. Joaquim Pedrosa. Manda um abraço para minha mãe, Vilma. Ela está ligadinha no seu programa. Dona Vilma! Beijo para a senhora aí. Próxima! Boa tarde, Nico! Sempre estou ligado no melhor jornal da hora do almoço. Deus abençoe vocês tudinho aí. Vocês tudinho. Todo mundo. Eu gosto da expressão. Mineiro, né? Valeu, Zéias! Ninguém entende o mineiro conversando, né? Boa tarde, Nico! Aqui é a Silvana do Turma Linda Valadares, vovó da Alice. Essa é a Alice. Você conhece criança bonita? Ela não, não. Essa é linda! Ó! Obrigada por fazer parte de nossas vidas. Continue sempre assim. Como? Assim do jeito que eu estou aqui? Não pode sair daqui não, diretor? Ah, sim! Continue sempre assim. Conhece simplicidade e amor para o seu público. Ah, isso! Entendi! Nosso Deus! Chegaram para ficar assim. Abraço para você e toda a sua equipe. Manda um beijo e um abraço para a minha flor. Aquilo é um girassol, né, Lamonia? Mais linda do meu jardim. Alice. Alice, a flor mais linda do jardim da vovó Silvana. E o Henrique é o cravo mais lindo no meu jardim. É, o Henrique é cravo, filho. Boa tarde, Nico. Sou o Marcos e moro aqui no bairro Pérola. Fala, Marcos. Manda um abraço para minha esposa, Maria dos Passos. Ela gosta muito do seu jornal. Você anota mil. Maria dos Passos. Beijo para você. Me abandona não, hein? É, viva o Pérola aí, né, Marcos? Próxima. Nico, como todos os dias, como o quê? Não, rapaz, não é de almoçar, não é de comer, não. Está dizendo assim como todos os dias? Eu e minha linda neta Axa. Estamos ligadinhas no BG. Ela manda outro beijo para você. Abraço. Ela é linda, né? Olha o zoião dela lá. Você está doido. Áurea. Beijo para você, Áurea. O que foi, meu diretor? Muito bem. Nome diferenciado, zoião bonito. Concordou comigo, o diretor é fera. Boa tarde, Nico. A minha avó Dalva, é de Patinga, Barra Iguaçu. Aí sim, ela disse que você e seu programa são nota mil. A avó dela que falou lá. Ela está assistindo todos os dias. Falou, está falando. Oi, Isabelle. Beijo para você e para a vovó. Como é que foi hoje? É? Ô, vovó Dalva. Está me seguindo no Instagram, hein, vovó Dalva? Senhora Isabelle Dias. Não me abandona, não.